O Vem Ser Mulher É um dia que eu quero conversar com vocês sobre a sua história É tão importante a gente olhar para a nossa história A gente se reconhecer nela A gente ver os eventos que foram marcantes para nós É importantíssimo a gente se dar conta De quais são as histórias que a gente conta sobre nós mesmos Como é que nós nos vemos Como é que você se vê E para isso eu queria que essa semana Você estivesse profundamente conectada com a sua história Gaste um tempo, se conecte com ela Se conecte com as histórias que você tem contado a seu respeito E anote Anote para você no seu diário Naquele caderno que a gente combinou Na semana passada que você faria Registrando os eventos importantes da sua vida Aquilo que te marcou Aquilo que faz de você ser quem você é Eu gostaria que você fizesse isso Eu tenho meu diário Minhas anotações daquilo que me importa na alma E é muito interessante voltar a tempos atrás Olhar para essa história E falar Gente, que interessante Isso que hoje continua na minha cabeça E continua às vezes sendo um dilema para mim Já estava presente em tempos atrás E como a gente vai aprendendo com a nossa própria história E dando desfechos diferentes para ela Quando a gente se permite vê-la Então meu convite para você É que você registre essa história Mas que você registre sem julgamento O que eu estou chamando de julgamento aqui, gente? Julgamento é quando eu fico qualificando a minha emoção Qualificando aquilo que eu senti Ou aquilo que eu vivi É quando eu digo Ah, isso foi horrível Isso foi péssimo Ah, isso foi ruim Porque aconteceu Ou isso foi maravilhoso Isso foi incrível Isso foi bom Isso foi feio Isso foi errado Isso foi certo Todos esses padrões Esses conceitos A gente vai tirar de mão Então eu quero que você tente anotar a sua história E tente olhar para ela Sem essas qualificações Sem dizer se foi bom ou se foi ruim Simplesmente reconhecendo elas Como parte do seu caminho Em um momento importante Que te fez chegar até aqui Isso vai te ajudar a se conectar com você mesma Pelo menos a mim Tem ajudado bastante A me conectar comigo mesma E a entender que eu continuo aprendendo na vida E que esses eventos aconteceram Mas eu não preciso ser refém deles Eu posso ser diferente E fazer novas escolhas A partir do momento que eu posso olhar para essa história Sem precisar julgá-la Então, tente fazer isso essa semana Se conecte com isso Anote no seu diário E eu te espero no dia 31 de janeiro Para a gente compartilhar mais Um grande beijo E também te espero na nossa próxima semana Aguarde o quarto passo Tchau